É o gelatório, velho! É pra tocar no paredão Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Do meu verbo, é que é só ele E agora eu vou sair, me divertir Vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrência, agora vai ser parra Todo dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, bota a piseira eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar E pra vaquejar eu vou, bota a piseira eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou E juro de você eu não vou nem lembrar Em nome do DRM, promoção, é o gelatório Vai, 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 vaiди Pressione! Dia Gonçosa, pingaste do loncha Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai talento Eu preciso me fazer uma reação deudsw E agora eu vou ajudar E pra vaqueja eu vou, bota a mão e nem lembrar Sai do chão Pra cima, pra cima Olha que hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra cair na bebedeira Hoje é dia de cão de água Que balança a rapa dia a dia Hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra cair na bebedeira Hoje é dia de bobe água De balançar a rabadinha Chama todos contra ti Pra fazer a putaria Hoje é rei do piseiro E a de fazer o dia E a de virar o lindo E a de fazer a pô Bota os subidos pro raqueno, por favor Chama-se a menina Bota a som na caixa, vai O novo chão do parede É diferente dos iguais O novo bolinho produções Pagando sucesso Olha, mas hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha Chama todos contra ti Pra fazer a putaria É rei do piseiro E a de fazer o dia E a de virar o lindo E a de fazer a pô É rei do piseiro E a de fazer a pô É rei do piseiro Bota mais pincelão Chega o sucesso Vem, vem Hoje vai ser mulher Hoje vai ser mulher Hoje vai ser mulher Mas eu vou pegar todas elas Hoje é dia de farra Dia de defender Avisa pra geral Dia de curtição Havia jogamento no chão Com o copo pra cima Dia de farra Dia de defender Avisa pra geral Dia de curtição Havia jogamento no chão Com o copo pra cima E o bobo no chão Hoje vai ser mulher Hoje vai ser mulher Mas eu vou pegar todas elas Porque eu vou pegar todas elas Hoje vai ser mulher Hoje vai ser mulher Até o sucesso Olha a pegada do rock Chama seu menino Chama seu menino Dia de curtição Havia jogamento no chão Com o copo pra cima E o bobo no chão Hoje vai ser mulher Hoje vai ser mulher Hoje vai ser mulher Hoje vai ser mulher Mas eu vou pegar todas elas Hoje vai ser mulher Hoje vai ser mulher Hoje vai ser mulher Mas eu vou pegar todas elas Olha a pegada do piseiro Chama, chama, chama Sobe, então Ah! Olha a pegada do piseiro E a dobra da serrinha Tamo junto Chama, sobe, meu Chama, chama, chama O sangria durou um pangadão Me trouxe na base O seda aqui não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer homina louca Que se acha um alvadão O sangria durou um pangadão Me trouxe na base O seda aqui não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer homina louca Que se acha O Nato já parou pra pensar Que ao tomar de cupano Tô mais de separar O Nato já parou Se você não consegue mais parar O Nato já parou Alô, Frenha, Veneza Estamos juntos, irmão O Nato já parou pra pensar Que ao tomar de cupano Tô mais de separar M&T acessório Diferentes e iguais Tem que respeitar, brilha Osam no paredão Fabe do rato E faguinho do paredão Bora, faguinho do paredão O Zé Bria adorou um pancadão E trouxe na base Sabe que não entra o vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer homem Maloca que se acha um malvadão O Zé Bria adorou Se você não bate Sabe que não entra o vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer homem Maloca que se acha Chama E o Nato já parou pra pensar Riguinho Riguinho e Lulinha Ao vivo Eu soube também que assim que vocês começaram a ser que viviam Tem também Tão também Vos que dá por exemplo Que Nulinha, cadê? Lulinha e Lulinha Olha só eles estão aqui Lulinha? Quem é Lulinha? Riguinho E papai Papai Eu quero a mesa Sabe que eu prefiro ver Falando a minha cara Que não serve nada e ninguém não ia falando de amor não tem amor não tem amor e ninguém ganha você de ouro se vai não perder confessa que não tem amor 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 chora e bebê se apaixonar não sabe a rar olha a pegada daquilo e o balão saiu e quando o que é assim o corpo de cerveja e a camisa está jubilando e vai ensinar por você a liga que me cai a próxima parada e você sabe o que está assim você pode ver o que seu coração tem a dizer eu quero ouvir não tem cara que não tem de amor e fala que não senti nada eu vou orar e ninguém ganha você de ouro se vai não perder confessa que não tem amor 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 vamos ver o gerado filha que é um abraço agora vamos ver o que é isso não é ouvir isso meu caro e aí memos e aí 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 e ils